E o programa que permite a redução da jornada e salário foi prorrogada para o final deste ano pelo governo federal, gente. Lembrando que o programa foi criado em abril em razão da pandemia do novo coronavírus. Entenda melhor como que fica os acordos trabalhistas na reportagem da Tati Simon. O programa que autoriza empresas a reduzirem proporcionalmente ou suspenderem a jornada e os salários dos funcionários criado no início da pandemia do novo coronavírus pelo governo federal foi prorrogado e agora o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda dura até o dia 31 de dezembro de 2020 que é quando encerra o período de calamidade pública decretada no primeiro semestre deste ano. Em resumo, é uma forma que o governo trouxe de minimizar as dispensas dos empregados, né? Para os empregadores, para os empreendedores que estão passando por alguma dificuldade, conseguir manter os seus empregados. Então o que mudou? É possível prorrogar esses acordos de suspensão e redução de jornada por mais 60 dias respeitando, é claro, até o dia 31 de dezembro que é até quando vai o estado de calamidade. O programa foi criado em razão da pandemia do novo coronavírus e prevê que o governo recomponha a parte da renda dos funcionários por meio de um auxílio financeiro. O valor da recomposição corresponde a uma porcentagem do que o empregado receberia de seguro-desemprego e é depositado diretamente na conta do trabalhador. Como contrapartida, o empregador é obrigado a garantir o emprego desse funcionário por um período igual ao da redução. Uma situação muito importante que os empregados devem estar atentos é a estabilidade provisória do emprego que eles têm. Ou seja, pelo mesmo período que eles sofreram a alteração contratual, seja a suspensão, seja a redução da jornada, eles vão ter o mesmo período de estabilidade quando tudo voltar ao normal. Então, por exemplo, se ele teve 60 dias de redução da jornada e do salário dele, assim que o trabalho voltar ao normal, ele vai ter 60 dias de estabilidade no emprego. Mas existe a possibilidade do desligamento por justa causa e também por um outro acordo se o empregador tiver interesse. Exatamente. A justa causa sempre é uma possibilidade e caso o empregador realmente tenha necessidade de dispensar esse empregado, ele pode fazê-lo desde que ele pague a indenização a esse empregado desses 60 dias, como eu usei aqui no exemplo, ou seja lá qual for o tempo que ele teve de garantia provisória. Dados do Ministério do Trabalho mostram que desde abril, 46.607 trabalhadores tiveram o contrato de trabalho suspenso em Mato Grosso do Sul. Além disso, 22.488 tiveram redução de 50% do salário. Mais de 20 mil tiveram decréscimo de 70% e 14 mil empregados tiveram redução de 25%. Outros quase 1.500 trabalhadores estão em regime de contrato intermitente, quando apenas recebe no momento em que a empresa solicita os seus serviços. Diante de um cenário como este, em que centenas de empregados e empregadores estão recorrendo aos novos acordos, a orientação desta advogada é que antes da tomada de uma decisão por qualquer uma das partes, o ideal é buscar informações com um especialista na área trabalhista. Mas infelizmente, pelo que eu vejo, a maioria ainda toma decisões por conta própria, sem contar com um profissional adequado. Então, seria melhor sim, com certeza, e indico que os empreendedores façam essa consulta antes da tomada de decisões para poder ser amparado judicialmente.